Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, é tudo jóia. E hoje nós voltamos a falar de Assassin's Creed Mirage, o novo jogo da Ubisoft, na verdade o novo jogo dentro da franquia Assassin's Creed, que está colocando todo mundo com o hype lá nas alturas. Se vamos ser atendidos ou não, quando o jogo sair a gente vai saber. Mas até lá a gente está torcendo e cobrindo todas as informações que saem sobre o game. Galera, eu achei que não seria necessário fazer esse vídeo, mas eu sei que muitas pessoas não ficam olhando tudo que tem que sair de notícia e tal. E tem uma vida, né? Trabalha, correria, a gente sabe. Então eu tenho visto muita gente perguntando se Assassin's Creed Mirage, ele vai estar disponível, né? Na geração passada, Playstation 4, Xbox One e tal, se depois disso vai ter mais. Galera, como vocês estão vendo aqui mesmo no vídeo e tal, acabou com o Mirage. Mirage, né? Acabou com esse game, né? A... a... ia falar que acabou a franquia. Com esse game, é... termina o ciclo, né? De jogos Assassin's Creed pra geração passada. O Mirage vai ser o último. Assim como foi, né? Na geração retrasada aí pra Playstation 3 e tal, o Assassin's Creed Rogue. Depois ele teve remasterização, mas originalmente ele foi o último Assassin's daquela geração. Mirage é a mesma coisa agora, tá? Então a gente olhando aqui na Eurogamer, a gente tem o seguinte. Assassin's Creed Mirage é o último para Playstation 4 e Xbox One. O Red e o X, né? Que vão vir aí no Infinity. Eles são pra geração atual. Beleza? Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Fica melhor, né? Vamos lá. A Ubisoft anunciou oficialmente que Mirage, o próximo jogo da sua popular série e que chegará às lojas em 2023, mais de dois anos após o lançamento de Valhalla em... ué? Tá, não entendi a colocação, mas ok. Tá. Anunciou o quê, né? Ele não deu continuidade aqui. Só... bom, enfim. Após esses dois anos sem um novo jogo, nos quais o foco foi apoiar Valhalla com expansões e atualizações gratuitas, teremos Mirage, que será lançado como um título cross-gen, o último da série para a anterior geração de consoles. Assassin's Creed Mirage será lançado em algum lugar de 2023, para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One e PC. Mas a partir desse lançamento, os jogos Assassin's Creed vão chegar apenas para os mais recentes, para os mais recentes consoles. Mark Alexis Coté, o diretor do projeto, do Mirage, disse ao VGC que Assassin's Creed Red e X serão lançados para PC e os consoles, só que na nova geração. Abre aspas. Queremos assinalar uma mudança na tecnologia e no gameplay, né? Para uma qualidade verdadeira, tal, na nova geração. Beleza. Basicamente, né, o que esse cara tá falando... Mano, traduzido do português, assim, é bem complicado, mas, bom, basicamente o que eles estão dizendo nessa matéria é que, a partir dos próximos jogos, nós teremos só para a nova geração, porque, obviamente, a Ubisoft, ela vai estar com uma engine nova, ela quer focar full qualidade, assim eu espero, né, e novidade tecnológica nos jogos onde são possíveis rodar nessa geração. Jogos que, provavelmente, na geração passada, não seria possível alcançar, rodar, ter uma performance perfeita. De certa forma, é importante isso, é interessante, é importante que sigam, né, o caminho natural das coisas para a gente ver jogos que arregalem os olhos. Eu sei e eu entendo total a questão de que no Brasil é caro a nova geração, vai demorar para todo mundo ter um Xbox Series ou um PlayStation 5, tal, mas a gente sabe que, basicamente, cara, eu acho que não só falando de Assassins, tá? Basicamente, tudo, né, hoje em dia, está sendo lançado só para a nova geração e ouso dizer que não só dentro da Ubisoft, mas como os jogos, né, a gente viu, por exemplo, jogos diversos, né, a gente viu o Goran Knights, que são jogos que, se a gente olhar, assim, a gente fala, ah, isso aí roda no PlayStation 4, tal, mas a questão não é nem essa mais. A indústria, ela está cada vez mais empurrando os jogos para a nova geração para que, obviamente, primeiro, todo mundo possa comprar, todo mundo, né, tenha interesse em comprar, tal, e outra para que, realmente, os jogos, né, virtuais avancem, porque, enquanto eles continuarem fazendo um Assassin's Creed, não só um Assassin's Creed, mas jogos, né, cross-gen, a gente sabe que vai existir uma certa limitação, porque não pode ter uma discrepância absurda da nova geração para a geração passada, o jogo tem que estar bonitinho ali na geração passada também, então existe um trabalho dobrado das empresas para poder produzir para dois tipos de consoles diferentes, duas gerações diferentes, quatro consoles, no caso, né. Então, agora, eles focando só na nova geração, obviamente, eles vão poder usar tudo o que a engine tem para oferecer, e, repito, não digo só Assassin's Creed, isso é toda geração. Então, repito, é uma pena, nem todo mundo pode comprar agora, mas eu entendo que faz sentido esse lance da indústria querer mostrar o que é possível fazer, né, e como os próximos games, agora falando de Assassin's, né, como os próximos jogos de Assassin's provavelmente saiam 2024, 2025, 2025, pô, 2024 vai fazer aí dois, três anos que lançou a geração nova, e não faz sentido três anos após o lançamento de uma geração eles continuarem fazendo jogos para a passada. Eu sei que isso aí é um assunto muito complexo, dá treta e tudo, mas vocês sabem que eu estou certo no que eu estou falando, né, no meu raciocínio, vocês sabem disso. E vamos lá, vamos ver qual é que é. Respondendo, então, a pergunta de vocês, que praticamente em todos os vídeos, né, vocês comentam, pô, Calil, e aí, vai sair, sim, Assassin's Creed Mirage, ele vai sair, sim, para Playstation 4 e Xbox One, até porque, até onde eu entendo, né, é a mesma engine de Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey Origins, é total possível rodar, tá, e vai ser mantido assim, tá bom? Então, próximos Assassin's, não, desculpa, tamanha redundância, mas eu acho que é importante ficar enfatizando isso aí para que ninguém tenha dúvida. Galera, é isso, espero que vocês possam colocar nesse vídeo o comentário de vocês, o que vocês acham sobre isso, vocês estão felizes que Assassin's Creed Mirage vai estar disponível para as duas gerações? Você vai jogar? Certamente, a versão de Playstation 4 é a versão mais, vai ser, né, a versão mais barata, e até você que tem um Playstation 5, mano, compra de Playstation 4, porque o update é gratuito, né, no caso da Ubisoft, os jogos da Ubisoft, os updates, eles são gratuitos. Se eu não me engano, mano, eu vi até uma imagem, deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó, saca só, eu vou mostrar em dois sites, a GameStop e também aqui na JB Hi-Fi, tá, aqui já dá para ver os encartes dos games, né, nas versões Deluxe e nas versões Standard. Eu vou pegar as duas de Playstation 4, vou abrir aqui para vocês verem. Ó, saca só, tá vendo aí, ó? Playstation 5 Upgrade Available. Então você tem, você comprando a versão de Playstation 4, né, você vai ter acesso ao Upgrade gratuito. Então fica a dica aí, mano, não é necessário, claro, se você quiser ter no encartezinho ali, escrito Playstation 5, tal, do jeito que você está vendo aqui, ou mesmo, né, o pessoal, cadê, 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 cadê? Eu falo pessoal porque eu não tenho, né? Mas até o Xbox, né, deixa eu voltar aqui, cadê? Não vai voltar não? Ó, aqui também, ó, a versão Standard, ó, Upgrade Available. Deixa eu ver aqui, cadê, 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 cadê? É, para Xbox, né, eu acho que não tem esse lance. É tudo uma coisa só. Ó, aparentemente é tudo uma coisa só, né, é para Xbox. Ó, tá vendo aqui em cima, ó, Xbox One, Xbox Series, é a mesma coisa, mas para a galera da Playstation, você tem duas versões e tanto a Standard, né, quanto a versão, ah, Deluxe, você pode estar comprando para a Playstation 4 para ficar ainda mais barato, tá? Bom, pessoal, então é isso, fica aqui a dica, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, beijo no coração, até a próxima, valeu, meus lindos, tchau, tchau. 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 Tchau.